Oi, seja muito bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Nosso texto está em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O conselho amoroso de João é de transformação e santificação, fazendo valer o perdão para o abandono do pecado, dando o sentido correto à graça de Jesus, o seu precioso sangue vertido por cada um de nós. Esse perdão é ainda estendido a toda a humanidade. Basta apenas crer no nome santo e precioso de Jesus. Você aceita ser chamado de Filho de Deus, aceita a sua filiação do Pai. Jesus salvou a sua vida, deu o seu sangue por você. Oremos? Ó Deus, ó Deus, cheio de amor e de perdão, nós agradecemos, Senhor, porque temos força em Ti. Nos ajuda, ó Pai, a não pecar. Mas se porventura alguém aqui entre nós vier a cair em tentação, que corra imediatamente e prostre-se diante da presença de Jesus Cristo justo, que é o único capaz de nos perdoar. E Ele, como advogado, está sempre disposto, diante de Ti, a nos defender. Nós oramos e agradecemos imensamente essa bênção. Em nome de Jesus. Amém.